A velha alucinação. A velha alucinação é um fenômeno comum que pode afetar pessoas de todas as idades e em diferentes contextos. Pode ser definida como uma experiência sensorial que não tem base real e é causada por um problema no cérebro ou por condições médicas ou psicológicas. As alucinações mais comuns são auditivas, quando as pessoas ouvem coisas que não estão realmente lá. Isso pode incluir vozes, sons ou música. Alucinações visuais, quando as pessoas veem coisas que não estão realmente lá, também são comuns. Isso pode incluir figuras, luzes ou cenas. Alucinações táteis, quando as pessoas sentem coisas que não estão realmente lá, também podem ocorrer. As alucinações podem ser causadas por uma variedade de condições médicas, incluindo doenças do cérebro, como esquizofrenia, transtornos de estresse pós-traumático, doenças neurodegenerativas como a doença de Parkinson e a demência, e condições médicas gerais, como infecções e desidratação. Além disso, as alucinações também podem ser causadas por uso de drogas, como álcool, maconha, cocaína e LSD. Elas também podem ser causadas por certos medicamentos, como antipsicóticos, antidepressivos e medicamentos para tratar a pressão arterial. É importante notar que as alucinações não são necessariamente um sinal de doença mental ou problemas mentais. Muitas vezes as alucinações são resultado de condições médicas ou uso de drogas. No entanto, se as alucinações são frequentes ou estão causando problemas, é importante procurar ajuda médica. Em resumo, a velha alucinação é um fenômeno comum que pode afetar pessoas de todas as idades e em diferentes contextos. Pode ser causada por uma variedade de condições médicas, uso de drogas e medicamentos. Se as alucinações são frequentes ou estão causando problemas, é importante procurar ajuda médica.